Run It, na cidade. Quando é que vocês começaram a correr e porquê que começaram? Eu acho que toda a gente tem um motivo diferente e eu gosto muito de explorar esta parte. O que é que vos levou a correr? Olha, eu comecei a correr há dois anos e meio com amigos. Amigos que começaram a dizer-me, experimenta a corrida. Eu sempre fiz desporto, desde pequena, vários tipos de desporto. E a corrida nunca tinha experimentado. E decidi, olha, porquê não, não é? E comecei, o que é certo é que no início não achei muita piada a corrida, porque cansava-me rapidamente. Mas depois fui ganhando resistência e tornou-se um vício. A corrida tornou-se um vício e hoje em dia corro quatro vezes ou cinco por semana, se der. Dez quilómetros cada vez. Tu estás com o joelho, pronto, assim um bocadinho magoado. Eu estou com um adultor médio, vindo fisioterapeuta há bocadinho. E olha, boa tarde. E já estou em estresse porque há quatro dias que não corro. Como eu te percebo. Exatamente. E já estou tipo naquela, a primeira pergunta que eu lhe fiz é, tipo, estou um quinhinho menor, mas quando é que achas, ao fisioterapeuta, quando é que achas que eu posso voltar a correr? E ele, só estou aqui uma semaninha. E eu, a sério? E vai fazer ali o repouso, o gelo e tudo mais. Tens conseguido fazer outras aulas, outro tipo de esporte? Nada, nada. Ela disse repouso absoluto, porque o doutor médio está aqui as fibras musculares todas, fiz um estiramento, portanto não dá. É mesmo repouso. Eu tenho feito natação às escondidas. Pois, exato. E tu, Rita? Eu comecei a correr há mais de três anos, um bocadinho mais do que três anos, porque tinha sido mãe há pouco tempo e sentia que precisava de estar em forma, mais ativa. Comecei a pensar que a minha filha, mais cedo ou mais tarde, começava a andar e eu, se tivesse de correr atrás dela ia ficar cansada e, portanto, decidi regressar ao desporto. Na altura, por uma questão de conveniência e de horários, pensei que a corrida era uma boa solução. Foi na altura em que as pessoas começaram a aderir à corrida, não é numa fase muito inicial, mas tinha um grande amigo meu, Filipe Mendonça, que já corria, falava maravilhas da corrida, falava do aspecto terapêutico que a corrida era e, portanto, decidi experimentar. Primeiro, comecei com caminhadas, porque eu não estava em qual é a sorte que me estava logo a correr, caminhadas pequeninas, aos poucos comecei a introduzir alguma velocidade e... E agora ninguém te para. E agora ninguém te para.